Nesse Nesse O que você esta encerrado? Olha lá, passando lá, passando lá, vamos lá Tomou muito Eu vi Três save, então Sem pressão Tá vendo aqui ó O inimigo está em frente! Caralho, está todo mundo! Está suave? Estou! Estou de boa! Estou tomando um flick ali! Para frente! Tem um inimigo! Vem aqui! Vem aqui! Não sei! Não sei! Não sei! Vem aqui! 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 Estou indo! Tem uma munição aqui! Estamos na minha frente! Mais um em cima! Mais um em cima! Está na onde? Está na minha frente! Mas eu estou olhando! Desceu! Desceu! Boa! Nossa! Tem 15 balas! Tem 15 balas! Tem 15 balas! Tem 15 balas! Brualas! Vem aqui! Tem 15 balas! Tem 15 balas! São 45 balas! Em 15 balas! Estou aqui! Mão Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui na minha frente Nossa Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL